Vamos conferir agora como ficou o resultado da partida de ontem do Campeonato Societe do União Esporte Clube. Olá, boa tarde! Então vamos com os resultados dos jogos de ontem do Campeonato Societe do União Esporte Clube em homenagem ao Arthur Ulioa. Ontem, às 19h, jogaram Emporio Lanches e Eletromotores. A Emporio Lanches venceu por 4x2. Já no jogo das 20h30 jogaram Autoelétrica Fernandes e Equipar Máquinas. A Equipar Máquinas levou a melhor, venceu por 3x2. Portanto, esses foram os resultados dos jogos de ontem do Campeonato Societe do União Esporte Clube. Volto com você!